Entra a ferrada! Olha, para já com uma brincadeira, que o caso é sério! Catita, são os meus 18 anos, festa do ano, you remember? Nós nem podemos ficar debaixo do mesmo teto, quer o teto? Isto é um caso sério de amor e outras aventuras. Vai seguindo a festa. Está frito comigo! Massa fresca, para apreciar ao sabor do verão e com toda a emoção. Me sonhos do que eu sou capaz. Maria? Vim assim de puto.